Ah, nossa senhora! Então, a canteza é a coisa seguinte Meus seguidores são super ativos e incríveis E uma grupa ativa especial Decidiu fazer uma surpresa pra mim E dar um presente pra mim Alguém deles vai trazer agora presente Num ponto específico da cidade E eles me pediram mandar alguém que eu conheço Pra pegar esse presente pra trazer pra mim Mas tenta adivinhar quem na verdade vai ir agora mesmo Para pegar o presente E... Sim, eu mesmo vou agora Vou ir, vou fazer uma surpresa inesperável Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga E sou a Rocinha que estuda português Algum tempo atrás, se vocês lembram Eu encontrei um meu seguidor por acaso na feira Na verdade, ele me encontrou Mas naquele momento eu tava tão verde Tão jovem Tão não preparada no jeito nenhum Que eu só peguei susto Ele começou a gritar o meu nome Na feira e me chamar Olga, Olga, você é Olga, Olga Nossa senhora, eu só me escandi e corri pra trás com vergonha porque... Não sei Isso foi tipo a primeira vez quando eu encontrei algum seguidor na rua e... Isso foi muito esquisito do meu lado Eu sei isso Agora, eu só não tava preparada naquele momento, né? Mas isso aconteceu no começo do meu canal E eu totalmente não esperava alguém na feira Quando eu estou não arrumada Com sono no rosto, como assim... Agora chegou a hora para surpreender alguém das vocês Quem vai chegar agora? Gente, na verdade eu espero que tudo vai dar certo O meu plano tá... Eu sou espia não tal profissional ainda Eu tenho instrução completa como é a pessoa que vai hoje chegar para trazer as coisas A Letícia vai estar de calça marrom com uma camisa branca da Adidas Letícia, eu tô chegando Tá, mas eu queria que ela não vai me reconhecer no começo O que eu posso fazer? Acho que agora melhorou Sério? Não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive, Olga do Brasil vai te assustar na rua Ou um pouco demais Eu não sei Porque eu não quero chegar e já me abrir Ela já vai me perceber na rua, não Eu quero um pouco stalkear E depois pode ser ir até ela e falar O que eu vou falar? Oi moça, que oração? Não, eu acho que com essa camiseta e... Isso é demais Ela vai me reconhecer até mais rápido Tá bom, tem alguma coisa assim E pode ser... Se eu vou assim na rua, ela vai me reconhecer? Fua, 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 fua Se você vai me encontrar na rua assim, você vai me reconhecer? Ah, e máscara vai ajudar Claro Ai sim Nossa, sério Como eu não tava pensando nisso antes Hã? Ei moça, que oração Que oração Que oração Que oração Moça, ei moça, ei moça Ei moça, que oração Não, isso é quente Isso vai dar-me calor demais Acho que camiseta também ideia não é muito boa, né? Eu amo, mas provavelmente é possível de dar pra perceber, né? Eu tenho ainda outras opções mais nutras Pode ser eu estou me escondendo do sol, né? Vou assim, e aqui com máscara Ah, isso é ótimo! Gente, me ajude! Me ajude! Não sei Assim, né? Ontem sonhei que estava em Moscou dançando como bode Tá, de novo Ontem sonhei que estava em Moscou dançando como bode Ouço na boate passagou Mas também um pouco atraente, né? Podemos usar minha bandeira fernambucana E algum pode ser boné Simples, neutro, né? Vou pegar entrevista dela Caramba, eu vou atrasar Meu primeiro oficial encontro com alguém das vocês Eu estou super animada, gente! E até um pouco nervosa Pode ser que ela quer um pouco mais Alguma coisa mais Isso é atraente demais Ah, azul! Eu não posso usar azul Isso é mais neutro, melhor Você sabe por que eu não posso usar camisa? Com azul ou com branca? Peraí, eu criei uma lenda Porque eu falei que vai chegar o meu amigo Meu amigo quer ir em tal tudo bem Um HB20 vermelho O nome dele é Guilhermo Ele vai com camiseta da Rússia Para ser mais fácil Ele é careca com camisa branca E aquela camisa meia azul e meia branca Ah, legal! Eu criei! Ela vai esperar algum careca E eu vou chegar Acho que meus cabelos precisa esconder Ou ela vai americanecer rápido? Oh, tem outra opção Por enquanto Acho que essa opção é o melhor de todas Não é? Alguma coisa entrou na mão Olha Oi moça! Qual rua é essa? Oi moça! Qual rua é essa? Demais! Vamos fazer alguma coisa mais adequada Ao menos hoje, Olga Ao menos hoje Ai, o óculos O óculos vai me ajudar com certeza E depois eu vou colocar máscara Incrível! Eu vou assim, né? Bora! Tá, isso eu não esqueci Isso eu peguei Nenhuma brincas Nada Eu estou tão animada Acho que essa Uma das minhas ideias mais estranhas Que eu fiz na minha vida Mas Vai valer a pena, né gente? Eu vou chegar E vou falar Não sei o que Oi, Letícia Que oração! Será que ela não vai me reconhecer? Vai assustar? Não, vai ser legal Vai ser legal Outra coisa que eu não sei Qual presente vocês prepararam para mim Tipo Eu vou chegar e ela me vai dar O que? Essa é outra curiosidade Nossa! Tantas surpresas vai ter hoje Não só para mim Mas para alguém mais Nossa! Eu estou atrasada Que vergonha! Caramba da minha vida Vista São Paulo Tá sempre atrasada Ah! Sempre correndo Sim! É a vida! Ai sim! Nas cidades grandes Estou indo para fazer surpresa Ah é? Ótimo! Espero que não vou assustar Mas pode ser que estou indo para assustar alguém Ah, você está indo disfarçada? Sim! Eu coloquei o boné, né? O óculos, máscara Máscaras ajudam bastante nesse caso Espero que ela não vai me reconhecer por causa do sotaque Que horas são? Horas 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 Que horas Que horas são Ah, então sim! Entendi! Obrigada! Pela dica! O motorista me ensinou que é preciso falar horas Que horas são? Eu acho que eu já vejo dela Ai, desculpa! Nossa! Eu me perdi tanto Que quase foi matada pelos carros Ela está lá Eu vejo ela Eu tenho medo que ela me veja também Ahá! Leticia! Leticia! Eu vou sair do bairro com você, com palícia Bora! Ela é com caixa Ela é mesmo Ai, Leticia! Super desculpa! Que eu fiz você esperar Mas vai valer a pena, né? Bora, gente! Ela já me esperou há bastante tempo Meu Deus do céu! Moça, desculpa! Que horas são? Desculpa, moça! Só... 1.17 Obrigada! De nada! Muito obrigada! Muito obrigada! Nossa, Jesus! Ela não me agradeceu! Eu te assustei! Sim, um pouco! Mas tudo bem! Isso foi ótimo! Desculpa que eu fiz você esperar Não, tudo bem! Ah! Eu estou... Eu estou tão animada! Eu acho que esse vídeo vai... Eu sou anônimo! Eu estou muito tímida! Você é tímida? Imagina eu! Não! Não! Sim, sim! Isso é tipo... Lembra aquele momento quando eu encontrei o meu seguidor na feira? Sim, sim! Ele começou a gritar o meu nome! Sim, agora é o contrário! Eu não sei se eu me assustou! Oh! Você é tão linda! Que prazer! Olha, gente! Que a gente tem! Olha a minha mão! Nossa! Detimento! Nós também estamos duas nervosas aqui! Sim, sim! Duas nervosas estão na área! Ah! Eles estão bem para mim! Sim, sim! Pode ser para você! Eu cheguei atrasada porque eu estava me preparando muitas horas! Estava tentando entender o que vai servir, mas eu até tentei uma peruca! Não! Nossa! Eu vou sentar! Não fiz! Não é muito pensado! Eu vou abrir isso agora! Tudo bem! Ou você não tem tempo, você tem que ir? Não, não! Está tudo bem! Tem algumas coisas só aqui que se congelam! Tem açaí! Tem açaí? Meu Deus! Quantos quilos? Um pouco! Só um pouco de açaí e um pouco de chá! Açaí e um pouco de chá! E agora a gente vai ter unboxing porque eu estou morrendo da curiosidade dessa caixa linda e mais uma bolsa! Tem chá! Você não estava brincando! Tem realmente chá! Você estava pensando que eu sou assim mesmo na vida real? Eu achei você muito pequena! Eu sou muito pequena! Vamos fazer unboxing! Estou indo para o casamento! Uma capivara azul com uma tarde de um domingo azul! Isso significa alguma coisa? Significa que aqui tem uma capivara azul mesmo! Eu tenho capivara agora! Uma capivara azul com uma tarde de um domingo azul! Nossa senhora! Que legal! Olha que olhos lindos! Gente! Que fofura! Nossa! Mas eu não tenho uma bolsa comigo! Eu tenho que... Ah! Eu posso comprar algum pacote, né? Para deixar essa bolsa com você! Não, não! Essa é sua! Essa também é meu! Sim, sim, sim! Eu ganhei bolsa gratis! Você acaba de receber um produto artesanal de alta qualidade! Nossa! Isso eu amo no Brasil! Isso eu gosto no Brasil! Sabe o lado bom do que o Brasil fica tão longe da China? Que no Brasil todos esses artesanais e... Souvenirs... Souvenirs... Eles são originales! Eles são de plástico e papel! Lá, na Rússia ou em outros países, lá na Europa, quando tem perto da China, a gente fica... Vem tudo da China, tudo tipo... Do mesmo país! Souvenirs para países diferentes! Na França você compra coisas da China, na Rússia coisas da China, na Itália... Porque é tudo feito lá! E aqui no Brasil não! Vocês fazem de madeira, artesanal, das pedras locais esses... Nossa! Eu não consigo abrir! Bora fazer pequenique! É claro! Tô cagado de fome! Letícia, olha o que a gente tem aqui! Salame, picante e flores! Limpo e seguro de covid-19! Aqui tudo super limpo, seguro, vacinado e com sucesso! Não se preocupe! Oi! Eu estou com sede pra coper! Posso abrir? Pão de queijo! Croissant! Eu não tinha café da manhã hoje! Eu tava me arrumando para esse encontro, uma hora! Perdi todo tempo! Nossa! Hummm! Caminho de fazenda! Essa é manteiga provavelmente! Provavelmente! Tantarará! Não sei até qual música vai servir melhor para esse momento! Eu tô chocada! E isso é muito... Como posso falar? No momento certo! Sabe, né? Nossa! Eu não tenho nenhuma comida em casa! Hummm! Amei chai! Isso é mei chai? Sim, sim! As vezes eu me assusto para misturar algo! Gente! Tem tanta comida! Vocês são calada fresca e com uma cimentana russa! Nossa! Gente! Desculpa! Eu vou parar com isso porque vocês vão estar com grande inveja! Não para! Não para! Não para! Não para! Queijo e meu amor! Hummm! Croissant incrível! Gostoso! Esse pau de queijo é completamente apaixonante! E tudo decorado! Com amor! Tem toque do amor e toque de salami! Ou doce de leite! Alguma abacaxi com pimenta! Ah! Gelé de abacaxi no Brasil! Muito legal! Isso é manjoka? Ou batata doce? Acho que... Não, não tenho! Acho que... Não tenho certeza! Acho que batata doce parece... Algumas... Ou mistura de... Ah! E beterraba parece que tem também! Nossa! Eu posso fazer piquenique hoje! Com tanto pão! E flores! Oi! Olha que buquê! Isso é muito lindo! Tem mais frutas secas sem açúcar! E tudo! Ah! E mesmo nozes tem! Biscoitos! Oh! Coisas para comer! Ah! Isso é café dorado! Ah! Tipo... Isso é um... Sashé, eu acho! Ah! Um Sashé dentro tem sim! É verdade! Para ter energia! Para ter energia! Para ter energia! Tem mais do que eu tenho agora! Não! 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 Olha que eles declararam como sementes da chia! Chia! Tipo chia! Chia! É mulher! E outra chia! A sementes chia também! Não é a mesma palavra? É chia! Chia! Sim! Isso é chia! Chia, isso! Bom para saber! Aula de português grátis! Obrigada! É! Eu... Eu vi isso! Mas eu nunca provei! E eu não entendo ainda! Isso é queijo ou batata doce! Acho que é queijo! É o queijo! Porque tem cheiro de queijo! Mas tem vista como alguém cartou batata doce grande? Quando vocês fazem batata doce em tipos parecidos? Fica aqui comigo! O que tem mais? Rasquinha caseira! Algumas biscoitas ou algumas bolachas! Alguma... Acho que isso é doce de leite! Imagino! Ah! Eu acho! Não sei! Alguma coisa para reconstruir sua casa! Isso não tem nenhuma explicação! Se você vai dar para algum russo só assim, sem explicação... Eu juro! Ele vai pensar que isso é para arrumar alguns buracos ou alguma coisa para a reconstrução da casa! Mas eu sei! Eu não sou russa! Eu também brazuca! Fondant de leite! Esse é doce de leite, mas algum tipo interessante! Na Rússia a gente tem provérbio! Ai, nossa! Como traduzir isso em português? Tem que ter muito a pessoa se ela é pessoa boa! Como assim? Tô entendendo nada! Não sei se funciona muito bem! Tem a lógica assim! Se você é pessoa boa, tem que ter você mais! 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 Para você crescer! A gente vai ter mais! Outro do Brasil! Né? Açaí! Nossa! Eu não caminhei ainda deste cheguei! Eu peguei suquinho com laranja! Uma só isso! Orgânico! Serveta de saí! E banana com guaraná congelado! Provavelmente eu não provei ainda algo assim! Algum orgânico eu não conheço! E mais queijos! Isso que eu tava com saudade! Minha gente! Não é queijo de betaraba, como vocês poderiam pensar, por causa do cuar, não, queijo mussarela, caipira, irança ao vinho e outro irança às ervas, provavelmente, armazém e mais um queijo com carne seca. Você já comeu? Nunca nem vi. Eu não sei, gente. Eu vou fazer degustação e dividir com vocês nos stories no Instagram. Segue-me no Instagram para ver coisas engraçadas lá e vou mostrar a reação. Se vocês já provaram isso, fala nos comentários. E chazinho? Para até sair um pouco de chato. Uma brasileira tímida. Eu tentava até gravar do Atrás de um Árvore. Tipo, ah, ela te parece lá, eu tô chegando. E depois, quando eu cheguei até você, fazer surpresa e falar, Oi, moça, que oração. Você me respondeu que oração? E eu tava pensando, é o que eu vou falar agora? Ela não me reconheceu. E ela realmente me respondeu. Uma é alguma coisa. Você é educada? Sim. E voltou para fazer as suas coisas. E eu tô tipo... É o quê? Duas meninas tímidas se encontraram. Mas isso foi incrível. Você é super fofa da hora. Nossa, agora... Com tantas conversas, com tantas experiências. E meus seguidores são os melhores do mundo. Eu já falo. Aqui não tem algumas pessoas que caíram de paraquedas por acaso. Aleatórias, não. Todo mundo é educado. Todo mundo fala línguas. Todo mundo sabe coisas. Todo mundo... Tá lendo... Tá lendo... Lendo... Lendo livros? Lendo livros? Todo mundo são muito carismáticos, inteligentes e super amáveis. Beijo na coração. Eu amei. Eu tenho que correr agora para não derreter toda a mão, sair, colocar tudo na geladeira para comer todos esses pãozinhos. Nossa, eu não tinha comida de verdade em casa. É gordão. Vou fazer piquenique agora mesmo com uma capivara. Letícia, foi um prazer enorme. Enorme. Agora vou para casa para comer e ficar feliz. A comida brasileira me faz feliz, muito. Muito obrigada. Vamos abraçar. Oh, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu fiquei chocada. Agora me falam nos comentários quem ficou mais tímido ou mais assustado. Eu ou ela. Eu acho que foi incrível. E mais uma vez, super grande, ultra, hiper obrigada pelo presente, gente. Beijo na cabeça, até o próximo vídeo. Deixe seu likezinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.